E gente, DJ, DJ, DJ Benzel, é o brabo da putaria Ela só se envolve com quem é artista, novinha safada, tá muito assanhada Esqueceu que o preto aqui não é assim, hoje vai ser só colocada Só colocada, só colocada, só colocada, só colocada Hoje vai ser só colocada, só colocada, só colocada Ae piranha, deixa eu falar pra tu Ae piranha, deixa eu falar pra tu O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru Senta no colo do Vukimau Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta no colo do Vukimau DJ, 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 BCL É o brabo da putaria Só se envolve com quem é artista, novinha safada Tá muito assanhada, esqueceu que o preto aqui não é assim Hoje vai ser... Só colocada Só colocada Preta que não é assim Hoje vai ser... Aê piranha, deixa eu falar pra tu Aê piranha, deixa eu falar pra tu O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru Sentar no colo do Vukma Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui O colo do Vukma Tentando, tentando, tentando Tentando, tentando, tentando Tentando, tentando, tentando Eu só quero te comer Debaixo do cobertor E não vem fazer amor Debaixo do cobertor Pode, 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 pode Sem camisinha Pode, 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 pode Sem camisinha Pode, 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 pode Sem camisinha Olha o barulho da cama Hank, 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 Hank Olha o barulho da cama Hank, Hank, Hank Olha só fica de caca É catupada envolvente Hank, Hank, Hank Pode viver com a piranha Que o papai é chapa Pegando no cipó Pega, pega no cipó Pega, 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 pega Pega, 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 sem dó DJ, DJ, BZL É o brabo da putaria Sem fofoca, sem cutiara Sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer Mulher da preste atenção Tem fofoca, sem cutiara Sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer Essa é a nova sensação Pega no marulho Cota, 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 cota Eu não quero te comer Cota, 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 cota Eu só quero te comer Eu não quero te comer Debaixo do cobertor Debaixo do cobertor É mole, é mole É mole, é mole Henk 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 Hen Pega, 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 pega Que bico no nosso e papo Pega, 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 sem gol DJ, DJ, BZL É o brabo da putaria Pro que manda putaria Ele é o que, ele é preparado Sem que ela é bandida Ele é o que, ele é preparado Sem que ela é bandida Taca a burra da Xereca Taca em cima da mebrinha Taca a burra da Xereca Aqui em cima da membre Aqui em cima da membre Aqui em cima da membre A capurra da xareca Aqui em cima da membre O mer não tá boladão e vai fuder sem sentimento O mer não tá boladão e vai fuder sem sente E vai botar sem sentimento Vai botar sem sentimento Tácula a dente, não tiro de tácula Tácula a dente, não tiro de dentro Tácula a dente, não tiro de dentro Tácula a dente, não tiro de dentro Tácula a dente, não tiro de tácula Tá cula a dente, não tiro de dentro Tá cula, tá cula a dente, não tiro de dentro A capa, a capa, a capa, a capa, a capa da xareca Aqui em cima da meia briga Aqui em cima da meia briga Aqui em cima da meia briga A capa, a capa, a capa, a capa, a capa da xareca Esse é o DJ Eurezin do CRF Vai, vai, putaria avançada DJ Eurezin do CRF Porra, pega, caralho, pega o amigo Pra butar a putaria Pra butar a putaria Ai, 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 ai Nesse combate que eu vou te falar Olha só quem saiu vencedor Foi meu peru que comeu, tá xereca E rapidinho ele canelou É UFC da putaria Olha e escuta o que eu tô te dizendo Então vem que a buceta armada Que eu vou bater com meu piro lá dentro Drag direto foi na xereca E o forro cruzado que eu vou no teu pelo, moleque Peitabato vem, Peitabato vem, Peitabato vem Meu peru que comeu, tá xereca E rapidinho ele canelou É UFC da putaria Olha e escuta o que eu tô te dizendo Então vem que a buceta armada Que eu vou bater com meu piro lá dentro É combate caralho Drag direto foi na xereca E o forro cruzado pegou no teu pelo, moleque Peitabato vem, Peitabato vem, Peitabato vem É um peru que comeu, tá xereca E o forro cruzado é UFC publicisco-respeels que a buceta armada Qual e escuta o que eu tô misspete Federal Um singer meta um Herren premando, Peitabato vem, 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 Peitabato com meu piro lá dentro de todo mundo Olha, escuta o que eu tô te dizendo Então vem que a buceta armada Que eu vou bater com meu piro lá dentro Chefe direto, foi na tachereca E o forro cruzado, perfora meu pelo, mulher Peita, bato, vem Peita, bato, vem Peita, bato, vem Meu piro e tá sereca Lutando UFC Peita, bato, vem Peita, bato, vem Peita, bato, vem Meu piro e tá sereca Lutando UFC Não bate que eu vou te falar Olha só quem caiu, vencedor Meu piro que comeu, tá sereca E rapidinho ele encanelou E o MC, essa putaria Olha, escuta o que eu tô te dizendo Então vem que a buceta armada Que eu vou bater com meu piro lá dentro Chefe direto, foi na tachereca E o forro cruzado pegou no teu pelo, mulher Peita, bato, vem Peita, bato, vem Peita, bato, vem Meu piro e tá sereca Lutando Dono, 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 dono UFC Dono, 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 dono UFC É o DJ Dandasso Vem cá, vem cá, vem cá Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção Galo, galo do galudão He vai te tacatucadão He vai te tacatucadão He vai te tacatucadão Vem cá, vem cá, vem cá Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção Galo, galudão Galo, galudão Vou te tacatucadão He vai te tacatucadão He vai te tacatucadão Tenta, tenta sem vergonha Tenta, tenta sem vergonha Tá muito louca e tá sentando sem vergonha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha Pro MCMN ela vai sentar sem vergonha Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção Galo, galudo, galudão Vou te tacatucadão MCMN ele tá galudão Ele vai te tacatucadão Ele vai te tacatucadão Vem cá, vem cá, vem cá Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção Galo, galudão Vou te tacatucadão MCMN ele tá galudão E vai te tacar do cadão Tô calo do calo dão Tô te tacar do cadão Hey, CMN ele tá grudão E vai te tacar do cadão Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha Pro MCMN ela vai sentar sem vergonha Claro, o DJ do baile ela senta sem vergonha Tenta, tenta, tenta sem vergonha Tenta, tenta sem vergonha Tenta, tenta sem vergonha Tenta, tenta sem vergonha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha Pro MCMN ela vai sentar sem vergonha Claro, o DJ do baile ela senta sem vergonha Tenta, tenta, tenta sem vergonha Tenta, tenta sem vergonha Tenta, tenta sem vergonha Tenta, 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 tenta 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 Tenta, 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 tenta Tenta, 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 tenta Tenta, 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 tenta Tenta, 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 tenta Fim! 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 Dia de baile é sempre assim, eu ligo pra ela, ela liga pra mim Eu só tô back pra fazer a brisa, ela joga com a bunda por cima de mim Dia de baile é sempre assim, eu ligo pra ela, ela liga pra mim Eu só tô back pra fazer a brisa, ela joga com a bunda por cima de mim Eu só tô back pra fazer a brisa, ela joga com a bunda por cima de mim O Vini da Zéó, quando pega, pega bolado O Vini da Zéó, quando pega, pega bolado Só vai fuder tua checa, fuma tão demais Só vai fuder tua checa, fuma tão escanqueado Na onda que elas gostam, a piranha vem pro meu pato Vem, vem, hoje eu tô embrasado, caralho Só vai fuder tua checa, fuma tão demais Só vai fuder tua checa, fuma tão demais Só vai fuder tua checa, fuma tão escanqueado Na onda que elas gostam, a piranha vem pro meu pato Vini da Zéó, porra Pega a visão, caralho Já fofou o canal, porra Quem tá batulhando é ele mesmo, piranha DJ Vini da Zéó Tira a chota da reta, puta 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 Tira a chota da reta, puta